Vem, vem de Di�로an Vem, vem de Di�로an Vem de Diberoan Ele me faz de compressão Compressão, compressão Tipo e Di senhor Hoje eu vou ficar de quatro Hoje eu vou ficar de quatro Levando só socadão Olha o piquizinho Tu vai, tu vai dar rolê comigo Na preta até de manhã Se envolve sentar sem pena Na treta do Diddy Lohan Vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta, vem pra treta Vou pro baile do Diddy Lohan Na treta do Diddy Lohan E hoje eu vou fuder Vou dar pra ele sem parar gostoso Até amanhecer Na treta do Diddy Lohan Ele me faz de compressão 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 O Diddy Lohan Olha por graça Hoje eu vou, hoje eu vou ficar de quatro Compressão Compressão Hoje eu vou ficar de quatro Levando só socadão Vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta, vem pra treta Vem pra treta Vem pra treta, vem pra treta Vou pro baile do Diddy Lohan Na treta do Diddy Lohan E hoje eu vou fuder Vou dar pra ele sem parar gostoso Até amanhecer E hoje eu vou, 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 Epoquim, voquim Epoquim